Saiu agora! Raposa negocia a chegada de ex-jogador do Nápoles. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no cabuloso todos os dias. Emprestado pelo Cruzeiro até o meio do ano, Daniel Júnior não ficará na Rússia até o fim do contrato, meio de 2024. O jogador está no Brasil e ainda alinha detalhes para confirmar a rescisão antecipada com o Akama Grosny, onde está desde agosto do ano passado. Coritiba e Vitória estão interessados no meio de 21 anos. É certo que Daniel não será aproveitado pelo Cruzeiro. O jogador desperta interesse de alguns clubes brasileiros. Mas, até o momento, as conversas com Coritiba e Vitória que mais agradaram. Os dois clubes formalizaram proposta, apresentando o projeto a Daniel Júnior. Neste momento, o entendimento é de que o Vitória está mais adiantado nas conversas. O clube está de volta à Série A do Brasileiro, enquanto o Coritiba disputará a Série B. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! O Cruzeiro tem um novo alvo para a posição de volante, Alan, jogador revelado pelo Vasco. O clube já tem negociações com um atleta de 33 anos, atualmente no Alvada, dos Emirados Árabes Unidos. A diretoria da SAF considera que o meio campo precisa ser reforçado e Alan é bem avaliado porque pode atuar como primeiro e segundo volante. Inicialmente, a avalição interna é de que o jogador chegaria para ser um camisa 8. Conversas começaram na semana passada e evoluíram nos últimos dias, mas ainda não nenhum tipo de acordo. O contrato de Alan com o Alvada termina em junho, por isso, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. A intenção do Cruzeiro é tê-lo de imediato e a melhor opção é estudada entre as partes. Pelo fim do vínculo, há a possibilidade de uma liberação por baixo custo. Alan foi revelado pelo Vasco e tem passagens por Udinese, Napoli, Everton e Alvada. Ele tem 19 jogos e 3 assistências nesta temporada. E aí, torcedor? O que acha da possível chegada de Alan ao Rei de Copas? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.